Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje é o dia esperado que minha cunhada vai vir aqui em casa pra pegar as coisas, pra gente poder montar o painel da festa de Dudu. E quem me acompanha aqui em vídeos anteriores, né, vai ficar querendo saber como é que a gente fez aquele ônibus. Vai aparecer um ônibus nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tô mostrando aqui no canal como é que a gente fez ele. Não é um passo a passo, mas eu tô mostrando no canal como é que a gente fez, sabe? Então, assim, se vocês quiserem ver, é só voltar alguns vídeos anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem simples de fazer, mas deu trabalho pra fazer, porque, assim, algumas coisas estavam ficando ruim, porque aqui tava muito frio. Tava não, está muito frio. Então, assim, tinha que apresentar de noite, né? Mas está muito frio e a cola não secou, a tinta não secou. Então, é isso aí, gente. A festa vai ser incrível. Aguarde aí. Aí, eu tô bem ansiosa, bem ansiosa. Meu pai vai com a gente também, o painel também vai ajudar. Meu esposo vai ficar aqui em casa pra poder terminar com o ônibus de Dudu. Então, por isso que eu não vou filmar, assim, essa parte de montagem do ônibus dessas coisas, porque não vai dar tempo. Mas eu espero que dê tudo certo. O Dudu tá melhorzinho. Graças a Deus. A gente passou no médico, a gente foi na consulta hoje e a médica falou que é uma virose, né? Mas que eu continuasse com os antibióticos pra ele e que ele ia ficar bem melhor até o dia do aniversário dele. Então, vamos aguardar, né? E também a mensagem de carinho que vocês passaram aqui pra mim. Eu tô com sorriso de orelha a orelha, porque Dudu tá melhorando, né? Vocês viram como eu tava por o coxô. Então, assim, muito, muito, muito obrigada e vamos lá pra festa. Vamos lá montar isso tudo, porque sábado a gente tem que... A gente tem que curtir, né? Com o pé em Deus. Então, bora lá. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês que o acervo de Renata tá todo aqui em casa. Olha só, ainda tem coisa lá na varanda que eu coloquei em cima do banco. Tá chovendo e essas coisas aqui não pode ver água. Tá chovendo, ó. Aí eu coloquei coisas aqui em cima. Tem a caixa de brinquedos ali, né? De presentes. Aqui tem... Tem mais uma parte. Aqui, ó, tem um monte de coisa do painel. Aqui tem os acrílicos que não podem ficar lá fora, que são frágeis. Aqui, ó. Também tem coisas, ó. Top demais. Tá chovendo. Agora é o que eu vou fazer? Agora é o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a primeira, preparar a primeira. Agora eu vou fazer o primeiro sete. Isso aí, eu vou fazer o primeiro sete, depois do outro. É uma sombra aí, assim. Então, vamos fazer o primeiro sete. Primeiro sete, depois do outro. Agora eu vou fazer o primeiro sete, depois do outro sete. Então, vamos fazer o primeiro sete. Então, vamos fazer o primeiro sete. Vamos ficar com você agora, até o dia. Agora você vem com a gente, só queria que você já nãoies que eu fiz. Vamos lá, vamos fazer o primeiro sete. A primeira arthritis. Já pessoal, você sai com o primeiro sete. A primeira vez que%. Se inscreva no canal 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 E aí 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 You look so good, napped in those sheets You sound so nice, mumble while you sleep Feeling low, hard to breathe But this I know, I won't leave Waking up in a bed, with my head on a chest That I don't even know, but I guess it makes sense Cause I know we both learned, everything that happened last night So just come back to bed, I wanna hold you Come back to bed Oh just come back to bed You look so good, napped in those sheets You sound so nice, mumble while you sleep Waking up in a bed, with my head on a chest That I don't even know, but I guess it makes sense Cause I know we both learned, everything that happened last night So just come back to bed I wanna hold you Come back to bed Oh just come back to bed Oh just come back to bed Hey I think that you're in over your head Now I'm done talking, this time I might go out with my friends And I don't want you said blue eyes You know everything about me, like I need my territory So why are you still so needy? You're in over your head You're in over your head Phone is ringing, always at a bad time Every time you flash your name Always leaving, always leaving Then you got me chasing you like I'm the one to blame Oh I, I think you're so rude Don't wanna fight you You don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh I, don't wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama You, cause you love drama You love drama Honey, how it changed in a matter of time First you were so easy But now I can't even get through to your mind Cause you don't wanna listen I know everything about you Like it's hard for you to be true Oh, funny how it changed in a matter of time Phone is ringing, always at a bad time Every time you flash your name Always leaving, always leaving Then you got me chasing you like I'm the one to blame Oh I, I think you're so rude Don't wanna fight you You don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh I, don't wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama You, cause you love drama You, you love drama There's a new day that will come Oh, como é que é que é ideal do meu filho do meu filho? É uma família de gente assim, muito ardeira Darlene, you've got to keep holding on through the night Cause I promise you this If you try to get some sleep If you give up the fight If only just for a bit There's a new day To leave behind your troubles There's a new day And it will set you free There's a new day Holding on through the night Cause I promise you this If you try to get some sleep If you give up the fight If only just for a bit There's a new day It is waiting for us There's a new day There's a new day There's a new day That will come again tomorrow Tomorrow There's a new day To wash away the pain A new day A new day Enjoyed to have a new day The new day A new day To be a new day A gente lembrava da comemoração, mas a gente não tinha esse afago para as pessoas que pudessem lembrar com a gente. Então, eu cresci com esse coração mais fechado, é tanto que quando falaram para mim para fazer o aniversário de Eduardo, eu ainda fiquei meio assim, eu falei, a gente, fazer o aniversário, para quê? A gente não se fala bem, nem no caso. Mas depois eu perguntei que a importância de celebrar uma barca dessa, que a importância de você estar com pessoas, que você gosta, que você admira, familiares, pessoas que tinham um tempinho para estar aqui com a gente, é algo surreal. Então, eu quero agradecer muito cada um de vocês que estão aqui e saíram da casa de vocês para estar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Entendeu, pessoal? Mas é só isso mesmo, tá? É só para agradecer mesmo e agora eu vou cantar parabéns com essa coisinha gostosa. Oh, 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 oh. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Transcrição e Legendas por QTR 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 Transcrição e Legendas por QTR